Depois que acabou levando o tiro, infelizmente veio a falecer, veio a morrer agora, pessoal, nestas últimas horas, deixando assim sua família, seus amigos chocados, principalmente pela forma como tudo isso aconteceu. Agora a polícia está investigando, pessoal, para entender o que de fato acabou acontecendo neste triste caso. Eu já vou te contar todos os detalhes e vou te revelar quem foi que infelizmente veio a óbito, veio a falecer. Temos informações também, pessoal, que a envolve, que afeta diretamente o apresentador Ratinho. Neste momento chega uma informação urgente na qual envolve o nome do famoso apresentador. E eu vou te trazer os detalhes desta informação envolvendo o famoso. Também uma outra informação, uma outra notícia que chega, afeta a nossa querida Fátima Bernardes, apresentadora, comunicadora de sucesso, ela que teve passagens, pessoal, pelo programa Encontro. E agora chega uma informação, uma notícia envolvendo a famosa. Só que antes de eu trazer todos estes detalhes, de todas essas informações, de todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perdi nenhum de nossos vídeos. E agora, pessoal, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e que acabaram sendo confirmadas às pressas. Chega neste momento uma informação, uma notícia urgente, na qual, pessoal, acaba envolvendo o nome da nossa querida comunicadora e apresentadora, com passagens marcantes na Rede Globo de televisão, a nossa querida Fátima Bernardes. Esta informação foi anunciada, já vem ganhando destaque em diversos portais de informação em relação a esta notícia que afetou a artista. Isso porque, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site Área VIP, a apresentadora, Fátima Bernardes, gravou há poucas semanas um megapiloto para o seu novo programa na Rede Globo de televisão, que deve, pessoal, ocupar a faixa noturna da programação da emissora carioca. Bom, pessoal, no entanto, segundo informações da mídia, a companheira de Túlio Gadelha teria rejeitado o valor inicial proposto para comandar a atração, apesar, pessoal, de ter se saído bem na condução deste projeto em questão. De acordo com o colunista Alessandro Lombianco, o piloto, pessoal, do programa apresentado por Fátima foi aprovado e o contrato foi redigido, e a atração será um talk show com entrevistas e atrações musicais. Está sendo considerada para entrar na grade semanal noturna. No entanto, pessoal, mesmo com a aprovação, o contrato, né, e o contrato já carimbado, vamos dizer assim, Fátima ficou incomodada com o valor oferecido para conduzir o programa. Segundo Alessandro Lombianco, pessoal, ao verificar que o valor estava abaixo do esperado, ela teria recusado a proposta, considerando-a medíocre. Abre aspas. Fátima não teria concordado com o valor inicial proposto para a primeira temporada. A apresentadora teria feito uma contraproposta para a emissora, que está em análise pelo setor financeiro do canal, acabou informando o famoso colunista. Ainda segundo o pessoal Lombianco, a estreia do novo projeto tornou-se mais difícil, pois Fátima ofereceu poucas opções para a emissora. Aumentar seu salário ou desistir da atração, na qual foi investido uma fortuna para a gravação do piloto. Abre aspas. Estas mesmas fontes dizem que a Globo fala em cautela internamente, e por isso o projeto entrou em uma espécie de zona de incógnita. Enquanto permanece pendente no departamento financeiro da emissora, acabou acrescentando o famoso jornalista Alessandro Lombianco. Mas e você, o que você pensa sobre essa atitude da apresentadora Fátima Bernardes? Você acha que ela está certa em agir desta forma? Depois de ter gravado o programa, depois de ter já tudo ok, só faltava a assinatura dela, ela falar que não queria, não estava satisfeita com a proposta? Você acha isso correto ou não? Lembrando que as informações foram passadas pelo jornalista Alessandro Lombianco. Qual é a sua opinião sobre isso? Comente e já vamos para a próxima notícia desse vídeo, que acabou sendo anunciada e acabou sendo confirmada. Neste momento, nós acabamos de receber uma informação de maneira urgente, na qual o pessoal acabou envolvendo, na qual acabou afetando diretamente o apresentador e comunicador Ratinho. Esta notícia acabou de ser anunciada e confirmada, ganhando destaque em vários portais de informação que também confirmaram esta mesma notícia. Bom, pessoal, o site que trouxe esta informação mais completa foi o site Aravip, que acabou trazendo a informação de que a programação do SBT nesta última quarta-feira, dia 28, sofrerá uma pequena mudança no período da noite, para dar espaço a uma nova atração. Isso porque, pessoal, a emissora decidiu encurtar parte do programa do Ratinho. Então, vai ser menor o programa do Ratinho. Normalmente, o programa de Carlos Massa vai ao ar das 22h15 à meia-noite, mas nesta quarta-feira, a atração terá apenas uma hora de duração, encerrando às 11h15. A partir das 11h15, será exibido o primeiro episódio do documentário de Carlos Alberto, que será disponibilizado no dia 29, pelo Mais SBT, intitulado Carlos Zabé, O Herdeiro da Graça, no Coleção SBT. Essa será a única alteração na programação do dia. Após isso, o SBT continuará com a sua programação normal, exibindo o ter-noite de Danilo Gentili, em seu horário habitual, à meia-noite. Bom, pessoal, essa notícia de que o programa de Ratinho sofreria uma alteração no horário e diminuiria uma parte do tempo, muitas pessoas acabaram ficando bastante tristes, dizendo que queriam ver mais do programa do Ratinho, que, segundo dados do Ibope, tem dado boa audiência para o SBT. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento, nós recebemos uma informação bastante triste de perda de morte que acabou acontecendo. Informações apuradas, pessoal, pelo site de notícias, Revista Terra. Infelizmente, uma morte acabou acontecendo logo depois que ela acabou sendo baleada, pessoal. Ela foi baleada por um agente da Guarda Civil Metropolitana. As informações que acabaram chegando e que foram publicadas pelo site Terra, ela se encontrava na garupa de uma moto, que acabou sendo perseguida pelos GCMs no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Tudo isso teria acontecido na última sexta-feira, 23. E agora, pessoal, a polícia está investigando para entender o que, de fato, acabou acontecendo neste caso, na qual acabou terminando com a sua morte. As informações, pessoal, acabaram sendo levantadas pela reportagem que acabou confirmando que eles estavam em patrulhamento, que a GCM estava em patrulhamento na região, quando acabaram suspeitando, pessoal, de diversas motocicletas que estavam passando ali no local. Os guardas afirmaram que ouviram, pessoal, barulhos semelhantes a disparos de armas de fogo. E um dos agentes acabou atirando e acabou afetando diretamente a jovem Camile Pereira de Lima, de 17 anos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.